Fala galera, beleza? DemiGame na Era, trazendo pra vocês mais um vídeo de multilha, hein? Vídeo esse, bônus, que eu não ia fazer, mas tá, tô demorando demais. Eu quero muito fazer uma outra parada aqui dentro do game, que a gente não fez ainda, cara. Que é o novo cofre do jogo, sim, ainda a gente não fez, cara, como assim, mano? Então a gente tem que fazer nesse cofrezinho lindo, maravilhoso, pelo menos o projeto dele, e já ir atrás dos recursos aí pra ir evoluindo, certo? Falta aqui as ferramentas de cobre, tá? Não sei, talvez eu tenha na caixa de entrada, será que eu tenho essas ferramentas aí de cobre? Rapaz, eu não vou ter, nem sei se dá pra ter ferramentas aqui, mas beleza, vamos ver se dá pra gente fazer. Não, não dá, porque o jumento castou as barras de cobre tudo fazendo e os trem. Ah, beleza, vamos fundir aqui uns cobre e não dá também, porque a gente não tem palmeira, cara. Mas aí é difícil, hein? Rapaz, aí complicou. Vamos fazer o seguinte, eu vou buscar as palmeiras. E detalhe, galera, não dá pra quebrá-lo, não dá pra roubá-lo, não tem como pegar o cofre e carregar pro seu barco e colocar igual no Westland. Você faz com o cofre na caravana, não tem jeito, não tem como destruí-lo. Quando você clica nele, ele fala assim... Ah, ele fala que não dá pra pegar, que não dá pra roubar, que não dá pra quebrar, alguma coisa assim. Mas não tem como, tá? Já fiz uns rides aí, né? Que mostram esse cofrão aí. E não dá pra pegar. Material suficiente, mas ele precisa de qual negócio pra ele ficar? Qual piso, hein? Será? Será que é um piso de nível 3? Ou nível 4? Não, acho que qualquer piso, né? Depende do nível que ele tiver, né? Na verdade, eu acho que do jeito que tá ali, você coloca ele num piso nível 1, né? Você evolui pra cobre, põe no piso nível 2, evolui pra ferro no piso nível 3. E por aí vai, né? Deve ser mais ou menos assim, pra ferro, não pra bronze. Mas enfim, né? Chega de enrolação. Deixa eu trocar essa roupa aí, que eu vim num ride agora. Eu já guardei os meus recursos, né? Então a gente vai... Como é que fala? Pegar ali umas arminhas mais fraquinhas, que a gente vai lá na área de madeira, né? Então é bem mais de boa aí a gente farmar por lá. Tirar essa roupa aí, que essa roupa aí dá pra gente fazer muita coisa ainda, menino. Eu tenho que dar uma focada nos brincos, cara. Mano, eu tô sem fazer as provações já tem uns dias, cara. Tem que fazer pra gente conseguir mais quantidades de brinco, né? Pra gente ocupar os nossos. Mas sei lá, já já a gente volta. Bom, galera. Eu já fui lá, busquei um farmzinho, né? Pra encontrar uns blocos de x aí pra nos dar um help. E já botei pra fazer ali, né? Não sei se vai faltar o vídeo. O negócio aí é esperar, né? Acho que 8 minutos, 7 minutos e meio, não sei. Cada peça. Então, esperar fazer essas ferramentas aí. E a gente volta com o... Com o... Com a frente. Até porque os outros recursos a gente já tem. Eu sei, é um bicho de cobre. Doze blocos x, dez tábuas. E seis ferramentas de cobre. E a gente já monta ele ali. Esse que é o seu projeto, eu acho. A gente tem que equipar ele ainda depois. Mas relaxa que vai dar tudo certo. Enquanto isso eu vou farmar as... A madeirinha ali, né? Pra gente matar o tempo. E a gente já volta. Chegamos, 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 chegamos. O nosso farm. É... Ficou muito mais lá. Aproveitei pra formar bastante palmeira, né? A gente faz o que a gente tem que fazer. Mas acho que a gente já pode... Liberar aqui o projeto nosso... Ó, cara. Os nossos negócios já ficaram prontos. E... Ih... Olha o que eu vou botar esse aqui. Vou botar aquele aqui. A salazinho aqui. E... Chega aqui mesmo. É diferente porque a... Vou botar aqui pra... Leiradas... Sim. Como é que fica? Pronto. Colocar o nosso... Belito, pofa. E... Nossa, vamos ver como é que ele funciona. Vamos ver como é que ele funciona. Tá aí a estrutura. Ih... Filha da mãe. Sabia que era pra ter deixado a mais fazer. Que é? Rapaz... Era pra mim ter aqui, ó. O... Era pra concluir ele, mano. Nave Mercador apareceu... Pra mim, né? Só que aconteceu... É... Eu cheguei lá. Quando eu cheguei... É tipo assim... Eu fiquei enrolando aqui na base. Mas que eu saí da base, é suja. Aí não deu, né? Deu ruim. Aí ele apareceu até a tela. Não adianta. Aqui eu não vou conseguir concluir agora. Mas a gente precisa de mais dez... Ferramentas... Ah, que carinho não possível, né? Eu não vou tocar, mano. Isso que eu tinha, eu joguei lá. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, vamos faltar sete. Vamos produzir já umas tábuas aqui também. E esse é o vídeo, galera. É só montando aí, né? O cofre. O meu garraio. Esse não é o cara pivocando aqui, tá horrível, tá, velho? Galera, esse foi o vídeo, tá? Eu só queria fazer pra vocês aí o cofre. Mostrar aí pra vocês, beleza? Estamos socar no caputão. Sempre está, né, querido? Mata a Red Heart. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo curto, apetitito. Pela primeira vez eu faço uma meninazinha. É só pra... Pra eu interagir com vocês aí em questão do cofre, tá, galera? Porque... Eu não tinha feito ainda. Mas... Esse mecanismo de tranca... É na comerciante, tá? Esse detalhe do... Esse detalhe do cofre de cobre. É na comerciante também. Entendeu? Não, tá, se você... De resto aí, todo mundo já sabe, né? Como é que consegue. Mas diferente aqui é o mecanismo de tranca e os negócios do cofre ali, né? Os detalhes, né? Então, com o comerciante e tal, o navio mercante que ele tem lá, a senhorita Delmi, né? A gente tem lá também o Ricardo Lindão. Ele tem os dois anos... Tardado, colado no outro, né? Mas, enfim... Um beijo pra vocês, um abraço e tchau! Obrigado!